O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade, em verdade, eu vos declaro. Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus e, o que recebe em meu nome, ao menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um destes pequeninos, porque eu vos digo, Os anjos do céu contemplam sem cessar a face do Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, existe anjo da guarda? Qual que é a sua resposta? É bíblico? É, as duas respostas devem ser afirmativa. Existe anjo da guarda e é bíblico. Onde que está na Bíblia, Padre? Mateus capítulo 18, versículo 10. Está aqui, vou repetir. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que Seus anjos no céu contemplam a face do Pai. Sabe quantas vezes os anjos são mencionados no Antigo e Novo Testamento? Anjos. Trezentas vezes. Os anjos são guardiões das almas, dos homens. Os anjos são os guardiões das almas. São invisíveis testemunhas dos pensamentos mais escondidos. Testemunhas das boas ações e testemunhas das más ações, claras ou ocultas. Os anjos oferecem a Deus as nossas esmolas, recolhem até nossos desejos, fazem valer diante de Deus até nossos pensamentos. Os anjos são aqueles que nos protegem. Vamos rezar agora? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos anjos de Deus, protegei-nos. Santos anjos do Senhor, guardai-nos, santos anjos do Senhor, nos ilumine. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos, e hoje as crianças, os pequeninos, que os santos anjos da guarda os protejam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de eu dizer o amém, beba desta água e dê para a criança que está perto de você. E você, recite com ela o santo anjo. Amém. Amém. Amém.